Música Meu trabalho é excelente. Gosto muito de trabalhar aqui na fábrica. Eu estou grávida, mas ainda assim consigo trabalhar. E minha saúde está ótima. Esse é meu primeiro emprego e estou aqui desde agosto. Comecei a trabalhar na linha de montagem e me adaptei muito bem à empresa. Recebi ajuda dos outros funcionários, que devido às minhas condições, me ajudaram muito nessa conquista. Música Já de volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher. Quer fazer parte do nosso programa também? Tem alguma história de vida bacana para contar e compartilhar com o mundo todo? Então pronto. Entra em contato com a nossa produção através do Amazonia Mulher. Hoje a minha entrevistada é Ierece Barbosa, nesse programa que está sendo dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Que foi no sábado. Nós estamos conversando com a Ierece sobre o livro que ela lançou há sete anos atrás. Que é a Chão de Fábrica. Ser Mulher Operária no Polo Industrial de Manaus. Mas que é muito atual, não é, Ierece? E esse livro aqui é marcado por depoimentos das mulheres operárias. Foi você mesmo que colheu Ierece? Como é que foi essa experiência? É, não, eu apliquei questionários, fiz entrevista também, rodas de conversas e histórias de vida. E nessas rodas de conversas surgiam as coisas mais interessantes, né? Um dos episódios, assim, que eu posso falar para vocês, porque eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, foi que as mulheres operárias numa determinada fábrica, que foram seis, elas caíam de produção na parte da tarde. E o controle de qualidade também não ficava muito a desejar. E aí o gerente estava, assim, muito preocupado por que isso acontecia de tarde. O problema foi, pelo menos focado, com uma informação da portaria, que as mulheres eram revistadas na saída da fábrica, né? E o porteiro que revistava, os rapazes que revistavam, falou que, na verdade, elas levavam a merenda da tarde para casa. A única coisa que vinha na bolsa era a merenda da tarde, que era um pão, assim, bem gostoso, com goiabada e queijo e tal. E aí eu acho que o gerente teve realmente essa sacada, que foi saber que as necessidades básicas delas não estavam sendo, no caso, satisfeitas. Porque é importante que a pessoa esteja alimentada para qualquer função, isso faz parte da hierarquia das necessidades psicológicas básicas. E aí ele reuniu e perguntou por que que ela levava a merenda para casa e elas disseram que era por causa dos filhos, que não tinham o que comer. Então, o instinto de sobrevivência é um dos maiores instintos que nós temos. É o maior instinto. Se alguém que está aqui, fogo, todo mundo corre, larga tudo, né? Tenta sair dessa situação para realmente se salvar. Mas, em um caso de algumas mulheres, o instinto maternal, ele é maior do que o instinto de sobrevivência. Tanto que tem casos que passam aí na mídia de mulheres que não sabem nadar, a criança está se afogando e ela se joga e tira o filho. Lógico que isso não é regra geral que tem, né? Mulheres até que matam o filho. Mas, no caso das mulheres operárias, o instinto maternal era muito forte. E aí, foi uma situação que ele foi muito sábio. Ele recomendou que elas comessem a merenda e todas aquelas que, ao ser revistada, não tivessem a merenda na bolsa, ganhariam uma merenda adicional para levar para os filhos. Então, eu achei, assim, uma parte bem humana desse gerente e resolveu o problema da produção pela parte da tarde, né? O outro dado interessante, também ligado a essa questão da revista na porta, foi que, na reunião da CIPA, que era a Comissão Interna de Previção de Acidentes, Esse assunto de ser revistado foi ventilado, né? E uma delas, assim, era uma espécie de líder, ela reivindicou com muita propriedade, falando que ficava constrangida, que aquilo tinha que acabar e tal. E a pessoa que estava coordenando a reunião, no caso masculino, ele usou da armadilha da beleza, dizendo assim pra ela, assim, é interessante, se tivesse um espelho, eu ia mandar você olhar no espelho, como você fica feia, enfurecida? E, de repente, ela sorriu, tentando se embelezar e, com isso, ela perdeu a força, persuasiva do discurso, que estava, sabe? Estava, assim, uma coisa muito boa, sabe? Então, isso foi uma coisa, assim, que me marcou muito, como a mulher está na CAI, nessa armadilha da beleza, né? E o outro, também, coisa que, também, que me chamou muito a atenção, foi a questão da repetição, porque elas apertam o parafuso. No caso, tem mulheres que conseguem fazer, testar um capacitor, assim, 1.225 capacitores dia. Então, como é que isso acontece? Fica ali uma mesinha, com uma forrada, com uma planela, ela pega a peça e bate ali, se não quebrar, ela joga na caixa, bate ali e tal. E ela falou que ela estava tão acostumada a fazer aquilo, que no final de semana, ela foi tomar café, pegou a Chico e bateu, e quebrou a Chico e cortou a mão. Então, isso é uma coisa, assim, que depois, no passado do tempo, o próprio polo industrial, através do médico-trabalho, começou a fazer um rodízio entre elas, devido à questão do esforço repetitivo, do tédio industrial, também. Coisas que ocorriam lá, né? São histórias que são interessantes, né? Que eu trouxe e coloquei, que marcam essa trajetória dessa mulher. É que bom que você está compartilhando essas histórias conosco, que eu estou adorando ficar sabendo. Eu sei que no terceiro bloco nós vamos conversar muito mais sobre outras histórias aí, bem interessantes, que a EDC vai nos trazer nessa parte. Viu? Você está gostando? Sei que está. Você gosta de histórias, que nem eu, né? Então pronto, não sai daí, que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Vai ver, não. Sou chão de fábrica por quê? Porque eu conquistei meus sonhos, fiz minha faculdade, terminei minha faculdade, estou formada em logística e estou aqui em busca de realizar mais sonhos. A minha rotina é o acordo 5 horas da manhã, aí a rota passa lá em frente da minha casa para me buscar 5h40, depois 7 horas começa a nossa rotina de trabalho. Eu trabalho na tampa esquerda do motor. Hoje eu trabalho e estudo, eu faço minha forte graduação e MBA em gestão empresarial. E para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, o Amazonsat resolveu dar um dia de spa para os funcionários. Como o estresse do dia a dia, nossas atividades, o trabalho, a gente deixou esse dia para reservar para os funcionários, para nós mulheres, através da massagem relaxante e a técnica de trigger point. O que é essa técnica de trigger point? É a técnica que dissolve nódulos de tensão, que várias pessoas têm, muitas pessoas desconhecem e através dessa técnica eles são dissolvidos e é liberado endorfinas no corpo que tornam e nos proporcionam alegria e prazer, sensação de bem-estar. A gila verde, ela acaba trabalhando o tônus facial. Geralmente nós tratamos muito o corpo, né? E você melhorar o tônus da face, esse aspecto da flacidez, mais superficial, clareamento, pele com acne, cicatrizes, causam uma revitalização melhor e promove um lifting facial. E a drenagem linfática, como nós temos vários pontos de linfonodos no rosto, acaba estimulando a drenagem local da face, melhorando o aspecto de cansaço, melhorando a fadiga facial e drenando esses líquidos e você fica com uma aparência mais relaxada e promovendo relaxamento também. Drenagem facial com argila, eu indico uma vez por semana, seria o ideal. As mulheres do AmazonSat e do Portal Amazônia saíram super satisfeitas, super relaxadas, prontas pra novamente voltar à rotina de trabalho, né? E com a massagem e as outras técnicas de drenagem que nós tivemos hoje. E parabenizá-las, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. Eu, claro, não poderia ficar de fora dessa. Eu, claro, não poderia ficar de fora dessa.